Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos contastes. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos contastes. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, ó bendito. O véu já se rasgou, eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adorar. Santo é o Senhor, ó bendito. O véu já se rasgou, eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor. Eu confio no teu imenso amor. No teu imenso amor. Que tens por mim, Senhor. Declare a igreja pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar. Na sala do teu dono te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Ele é santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ele é santo. No programa de hoje nós vamos abrir a palavra do nosso Pai. E vamos ampliar a nossa visão. Pois é. Amplie a sua visão. Tenha a sua visão esclarecida. Iluminada. Tenha a sua visão ajustada. Olhando para o nosso Salvador. Vamos abrir a palavra. Meditar nesse conteúdo. Vamos nos edificar. Nos fortalecer. Vamos tirar da nossa visão. Tudo que está aí. Ofuscando o verdadeiro foco que precisa ser da sua vida. Precisamos estar olhando para Jesus. Precisamos ampliar os nossos horizontes. E ver o alvo. E prosseguir nessa caminhada. Para isso a palavra de Deus vai ser aberta. Nós vamos abrir essa palavra. Vamos nos alimentar dessa palavra. E eu convido você a estar aí chamando todo mundo para assistir a palavra colocada aqui pelo nosso site www.boasnovas.tv. Você assiste esse momento de reflexão da palavra do nosso Pai nessa segunda-feira. A reapresentação acontece às 6 horas da manhã no horário de Brasília. E é sempre bom ouvir a palavra do Pai, né? É essa palavra que traz essa fé que é nele. Você que está fazendo aniversário hoje, felicidade. Está aí o texto no vídeo que é para você um presente. Ele te resgatou do domínio das trevas, da escuridão. E transportou você para o reino do seu filho amado. Em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, os versículos 13 e 14. Para você, felicidades. Ó, então vamos combinar o seguinte? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos com a palavra do Pai ministrada para a gente refletir, pensar, guardar no nosso coração e andar de glória em glória. Já, já, aqui no nosso espaço. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim.